Não há aumento de metais pesados na água do Rio Doce. É o que aponta estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. Veja também, navio de pesquisa da Marinha está no Espírito Santo. Ele vai ajudar a identificar o impacto da lama no mar. E ainda nesta edição. Estamos na Semana Nacional do Doador de Sangue. Ministério da Saúde lança campanha para estimular a doação e salvar vidas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O navio de pesquisa da Marinha Vital de Oliveira está no Espírito Santo e vai ajudar nos levantamentos e estudos dos danos provocados pela lama no mar depois do rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana. A nossa reportagem acompanhou o início dos trabalhos em Vitória. Ele é um navio de pesquisa. Ele foi adquirido recentemente pelo governo brasileiro e custou 162 milhões de reais em parceria com empresas privadas. Ele é um dos cinco melhores navios do mundo, segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, nessa área de pesquisa. Ele é equipado com 28 equipamentos tecnológicos. Ele faz medições ambientais, geológicas, químicas, biológicas na costa brasileira. E ele aqui foi destacado para fazer a investigação da costa aqui e da foz do Rio Doce sobre o nível de contaminação da água e do solo aqui da costa, sobre os rejeitos de mineração que saíram lá de Mariana com o rompimento da barragem da empresa de mineração Samar. Novas amostras de água coletadas no Rio Doce pelo Serviço Geológico do Brasil ligado ao Ministério de Minas e Energia apontam que não houve aumento de metais pesados na água em relação a 2010. Em 2010, a CPRM fez um trabalho naquela região de geoquímica com outra finalidade. E foi feita toda uma malha de observação e nós encontramos uns resultados de geoquímica para 50 elementos químicos. Muito bem. Em 2015, nós tivemos que voltar à região em função da nossa participação no acompanhamento do desastre. E aí nós repetimos na mesma malha todos os levantamentos que nós fizemos naquele ano de 2010. E quando nós fomos fazer a comparação, nós encontramos que os números estão similares. Ou seja, não houve nenhum adicional por conta do rompimento da barragem no leito do rio em função do que nós levantamos em 2010. Então, já em 2010, não havia toxicidade na região. E não há em 2015 com relação à água e o sedimento de corrente que está sendo realizado. Os resultados das amostras coletadas no Rio Doce revelam ainda uma quantidade de lama presente na água muito acima dos valores observados em 2010. E uma redução significativa na quantidade de oxigênio dissolvido na água. Esse fato, segundo o Serviço Geológico do Brasil, pode estar relacionado com a mortalidade de peixes. O governo federal vai entrar em contato com a Organização das Nações Unidas para esclarecer as medidas que vem tomando em relação ao desastre de Mariana em Minas Gerais. Na quarta-feira, a ONU emitiu um comunicado que traz um relato de dois especialistas. Eles pedem ao governo brasileiro e às empresas responsáveis pelo acidente, a Vale e BHP Piliton, providências imediatas para a proteção ambiental e das comunidades vizinhas. O governo federal vai esclarecer pontos que já estão em andamento, como medidas para garantir água para consumo, a multa aplicada à mineradora e também a força-tarefa para salvar animais ameaçados. E hoje você vai ver aqui no NBR Notícias como as famílias da cidade mineira de Mariana estão se recuperando da tragédia causada pelo rompimento da barragem de mineração da empresa Samarco. Além da ajuda do governo federal, voluntários apoiam os moradores que contam com o turismo para reerguer as partes atingidas. Sérvulo e Maria José lembram bem do momento em que a lama chegou. O casal de agricultores morava na comunidade rural de Paracatu de Baixo, uma das mais atingidas pelo rompimento da barragem de mineração da empresa Samarco na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Já estava de noite, aí veio subindo, veio subindo, porque vinha uma lama na frente, sabe? Aí veio subindo, veio subindo, quando chegou aqui, como diz o outro, aí a turma passou tudo aqui por cima da minha casa aqui, com a veinha carregando, outra hora nós saímos de banda para ali afora, saímos lá na casa do moço lá, lá nós pegamos a condução e foi lá e pegou o ônibus e foi para a Mariana. Muito barulho, muito. Só via madeira quebrar, pau descer, casa, revirando tudo. Aí nós enviamos para casa e saímos. A casa de Sérvulo e Maria José fica numa área mais alta da comunidade e algumas coisas puderam ser salvas. A retirada do pouco que restou está sendo feita por caminhões contratados pela mineradora Samarco. Futuramente, os móveis serão levados para as casas que a empresa vai alugar para as famílias atingidas, até que estejam em moradias definitivas. A nora do casal de agricultores morava no mesmo terreno e fala sobre as perdas sofridas. Isso aqui não foi só uma perda de casa. Isso foi uma perda da dignidade, foi perda de bens, foi perda de passado, foi perda de um futuro, foi perda de memórias, foi perda de famílias, que com certeza vão se separar, porque até então aqui era de vó até os bisnetos, todos moravam aqui. E além das ações do governo federal para atender as famílias vítimas da tragédia, como a liberação do FGTS e a antecipação do Bolsa Família, voluntários chegam de toda parte. Orlando veio com alguns amigos da cidade mineira de Contagem para ajudar quem perdeu tudo. Aí fizemos uma arrecadação de alimentos, água. Nós estamos aqui hoje para ajudar o pessoal, o que for preciso. André veio de São Paulo. Passou um dia trabalhando num dos centros que recebem doações na cidade de Mariana e resolveu ver de perto as áreas atingidas pela lama. Cada um faz um jeito, tem gente que vai para a praia, tem gente que se dispõe a ajudar. E aos poucos as pessoas afetadas pelo desastre vão tentando refazer a vida. O restaurante da Sandra era um dos mais famosos de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, onde fica a barragem que rompeu. O restaurante e a casa dela, onde também recebia turistas como hóspedes, foram destruídos pela lama. Acomodada em um hotel pago pela mineradora Samarco, Sandra teve uma cozinha cedida pelo dono do local e voltou a fazer coxinhas. Agora é recomeçar, né? Recomeçar, que coragem, graças a Deus. Isso a lama não levou. A disposição para trabalho que eu sempre tive, que eu comecei lá o meu bar em 2000, então 15 anos de bar da Sandra, todo mundo chegava sendo muito famosa. Então, esse é o motivo para continuar. O pessoal gosta do tempero, da coxinha, dos doces. Então, é arrumar uma casinha e começar, e levar para a feira em Mariana, e construir tudo de novo. Tudo que eu batalhei nesses 15 anos, eu vou conseguir de novo, se Deus quiser. E a tragédia não afetou só os moradores das áreas por onde a lama passou. Toda a cidade, de cerca de 60 mil habitantes, sente os efeitos do desastre. Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais e é um importante destino turístico do estado, que recebe visitantes o ano todo. A lama que vazou das barragens afetou regiões rurais do município. E como a gente pode ver, o centro histórico continua intacto. Agora, os moradores da cidade contam com essa receita gerada pelo turismo para reerguer as partes atingidas. As pessoas estão com medo de vir para a Mariana, achando que tudo isso está acontecendo dentro da sede do município. E não é. É um distrito localizado a 30 quilômetros da sede, onde rompeu essa barreira. E não corre o risco dessa lama chegar na sede, de onde nós temos a nossa história, os lindos casarões, as nossas igrejas centenárias. E também existe muito ecoturismo aqui, muita cachoeira bonita. Muito local bacana para se visitar. E a gente está percebendo que as pessoas estão com um pouco de medo de vir para cá. E Mariana é um lugar totalmente seguro. Não corre esse risco de, se ocorresse um novo rompimento, de afetar a própria sede da cidade. Então, que as pessoas continuem a nos visitar, que venham aqui, que nós temos muita coisa bonita para mostrar. E o Ministério da Integração, em parceria com a Prefeitura de Mariana, estão elaborando um plano de proteção e defesa civil para identificar possíveis situações de risco em barragens de mineração localizadas na região. E assim evitar futuros desastres. Além disso, a empresa Samarco criou uma sala de monitoramento com equipamentos de última geração para acompanhar a situação de risco. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres recebe diariamente boletins sobre as estruturas das barragens após inspeções realizadas pela mineradora. A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima segunda-feira, em Paris, da Conferência do Clima, a COP21. Representantes de cerca de 140 países vão discutir um novo acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa responsável pelo aquecimento da terra. A expectativa é que na conferência seja adotado um novo acordo sobre a mudança do clima de abrangência global para entrar em vigor depois de 2020, com compromissos individuais dos países para limitar o aumento da temperatura média global em, no máximo, 2 graus Celsius em relação ao registrado antes da Revolução Industrial. A presidenta Dilma Rousseff deve participar de uma sessão de trabalho prevista para o próximo dia 30, com cerca de 140 chefes de Estado e de governo que devem estar presentes na conferência. O governo brasileiro apresentou a sua contribuição durante a participação da presidenta Dilma Rousseff na Conferência das Nações Unidas para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. O compromisso do Brasil é reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, na comparação com os níveis de 2005. Para isso, o Brasil prevê o aumento da participação de energias renováveis para 45% da matriz energética, alcançar o desmatamento ilegal zero na Amazônia e reflorestar 12 milhões de hectares de áreas degradadas. O governo brasileiro defende que o acordo contenha medidas concretas para reduzir os efeitos da mudança do clima, adaptar as populações a esse cenário e que tenha previsão de meios para implementar as propostas, como recursos e financiamentos. É importante que haja, do nosso ponto de vista e de vários outros países, que haja uma previsão financeira robusta, que haja um entendimento sobre a questão de transferência de tecnologia e haja também entendimento sobre a necessária e indispensável capacitação dos países em desenvolvimento para cumprirem com seus compromissos. O Brasil defende também que haja responsabilidades diferenciadas em relação a países desenvolvidos e em desenvolvimento. É fundamental para o êxito dessa nova etapa dos esforços multilaterais. É de que a diferenciação seja nitidamente, faça parte desse novo acordo. Justamente porque países que antes não tinham obrigações vinculantes, agora terão obrigação no cumprimento de suas metas. O Brasil tem uma das maiores diversidades de flora e fauna do planeta. Agora, todo o conhecimento científico sobre as espécies brasileiras está disponível na internet, no portal da biodiversidade. São mais de um milhão e meio de registros. A pesquisa pode ser feita pelo nome científico ou popular. Para saber mais, acesse biodiversidade.icmbio.gov.br. De Paris, a presidenta vai para o Vietnã e depois para o Japão. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Luana Karen. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. No dia 2 de dezembro, a presidenta Dilma terá encontro com empresários da região e autoridades locais. Nos últimos anos, Brasil e Vietnã ampliaram as trocas comerciais. Para se ter uma ideia, a corrente de comércio entre os dois países passou de 47 milhões de dólares em 2003 para mais de 3 bilhões de dólares em 2014. Durante a visita da presidenta Dilma, há a expectativa de que sejam assinados acordos nas áreas de educação, transportes marítimos, agricultura, promoção do comércio, cooperação técnico-científica, defesa e turismo. É o que disse o embaixador José Alfredo Graça Lima, do Ministério das Relações Exteriores. No grupo de carnes, em que o Brasil é extremamente competitivo, e que já está vendendo para os principais mercados, para mais de 150 destinos, se eu não me engano, e eu diria também os produtos aeronáuticos da Embraer, em que nossas exportações têm aumentado também, e atendendo a necessidade de países como o Vietnã, que são mercado de expansão, até para esses setores. Depois do Vietnã, a presidenta Dilma parte para o Japão, onde cumpre a agenda nos dias 3 e 4 de dezembro. Brasil e Japão celebram 120 anos de relações diplomáticas. No país oriental, a presidenta Dilma vai ser recebida pelo imperador e se encontrar com lideranças políticas, empresariais e representantes da comunidade brasileira que vive no Japão. O Japão reúne a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Já no Brasil tem, de longe, a maior comunidade japonesa fora do Japão. Entre os assuntos que serão tratados, está a evolução do comércio, investimentos no Brasil, principalmente na área de logística, cooperação em ciência e tecnologia, e educação. O Japão é o sexto principal parceiro comercial do Brasil. Em 2014, a corrente de comércio entre os dois países foi de mais de 12 bilhões de dólares. Há a expectativa de que, durante essa visita da presidenta Dilma, seja feito um acordo para que o Brasil volte a exportar carne processada para o Japão. A presidenta Dilma Rousseff retorna para o Brasil no fim do dia 4 de dezembro. Voltamos com você, Aline. Ok, Luana Karen. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Luana, que segue em viagem para o Japão. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota oficial nesta noite, informando que a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso do Brasil com a defesa da criação de um Estado palestino. Segundo a nota, a presidenta enviou mensagem ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, por conta da celebração do Dia Internacional da Solidariedade com o povo palestino, no domingo, dia 29 de novembro. Os investimentos previstos para o setor portuário brasileiro nos próximos anos somam cerca de 51 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria de Portos, 3 bilhões e 900 milhões de reais são recursos do governo e quase 48 bilhões virão da iniciativa privada. O dinheiro será usado, por exemplo, em obras de dragagem para permitir o acesso de navios maiores aos portos brasileiros e também em terminais de uso privado. Estamos na Semana Nacional do Doador de Sangue. Para estimular e reconhecer esse ato voluntário já praticado por quase 2% da população brasileira, o Ministério da Saúde lançou hoje uma nova campanha. Hoje, a Bárbara completou 16 anos de idade e resolveu comemorar o aniversário de um jeito diferente, doando sangue. Eu vi meu pai doando, desde pequenininha, e com 10 anos eu falei ah, quando eu fizer 16 eu vou doar. Chegou o dia? Chegou. Com a autorização da mãe, ela quase conseguiu realizar o desejo no Hemocentro de Brasília, mas... Eu fiquei muito nervosa e eles não acharam a veia e agora vou retornar depois para ver se eu consigo. Não vai desistir? Não. Valeu a intenção. No Brasil, 1,8% da população é doadora e uma nova campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde quer atrair mais voluntários para esse ato. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue. Um ato tão simples como a doação de sangue, totalmente segura, rápida, em dolor, ela pode salvar até 4 pessoas, até 4 vidas. Então é importante que coloque no plural realmente. e aproveitar essa oportunidade para novamente ratificar o nosso agradecimento. E uma das finalidades dessa campanha é exatamente sensibilizar as pessoas para que venham doar sangue e agradecer muito as pessoas que já fazem disso um hábito em suas vidas. Pessoas como o aposentado Francisco, doador desde os 18, prestes a completar 70 anos, idade limite para doação, ele hoje se despediu desse hábito com a sensação de dever cumprido. Ajudar quem precisa, é bom demais. Com a chegada do fim do ano, período de festas, férias escolares, viagens, os estoques nos hemocentros de todo o país acabam caindo. E esse esforço na Semana Nacional do Doador é justamente para evitar que falte sangue para quem mais precisa. Ajudar as pessoas mesmo, principalmente agora, no final de ano, existe muito acidente, muita pessoa precisando de sangue. Foi a primeira vez que Leandro veio doar. O que ele achou? Muito tranquilo, sem dor alguma. Vale lembrar que, para ser um doador, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não fumar e não estar em jejum. O Ivonaldo resume os critérios de doação. Eu dou sangue porque tenho saúde. Simples assim? Simples assim. Na próxima semana, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e técnicos da Defesa Civil devem ir a Pernambuco. Eles vão discutir com prefeitos e o governo estadual ações de combate à microcefalia. A decisão foi tomada junto com a presidenta Dilma Rousseff, após reunião com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, hoje no Palácio do Planalto. A reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, durou cerca de duas horas. O tema do encontro foi o aumento do número de casos de microcefalia no estado. Habitualmente, o tamanho da cabeça de um recém-nascido é superior a 33 centímetros. O dos bebês que nascem com microcefalia é menor que o normal. Segundo o governador de Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff se mostrou preocupada. Até agora, já foram confirmados 175 casos no estado. Eu senti por parte da presidente todo o desejo de nos ajudar, de ajudar o Nordeste, de colocar sua equipe à disposição. E ela também se prontificou tão logo, volta do exterior, a também visitar o estado e onde for preciso para ajudar realmente nesse momento que é de mobilização nacional. O governador de Pernambuco também afirmou que está preocupado com o período de chuvas que se aproxima. Se for comprovada que a causa das crianças nascerem com microcefalia é o Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, vai ser preciso intensificar ainda mais o combate ao mosquito. Temos que fazer um amplo processo de comunicação à população no sentido de não deixar água represada com alguma possibilidade de proliferação de vírus, de insetos. Então, isso vai realmente uma força-tarefa que a gente precisa do apoio de todos nesse momento. E com a precaução também de que nossos protocolos também e nossas informações sejam repassadas para todos os governadores, para todos os estados que estão tindo também hoje esse número de incidências da microcefalia. Os resultados e desafios do programa Brasil Sem Miséria foram debatidos hoje em um seminário aqui em Brasília. Em quatro anos, quase um milhão e meio de famílias extremamente pobres passaram a receber o Bolsa Família. Há quatro anos, cerca de 22 milhões de brasileiros que mesmo recebendo o Bolsa Família continuavam na extrema pobreza. Essas pessoas tinham renda mensal equivalente hoje a R$ 77,00. Para mudar esse quadro, em 2011, o governo federal criou o Plano Brasil Sem Miséria, que considera que a pobreza não se resume à renda baixa, mas inclui o acesso à educação, saúde e alimentação adequada, moradia, água, energia e qualificação profissional. Nos quatro anos do Brasil Sem Miséria, quase um milhão e quatrocentas mil famílias extremamente pobres foram incluídas no Cadastro Único e passaram a receber o Bolsa Família. Além disso, entre 2013 e 2014, a renda dos mais pobres aumentou 6,2%. Um dos avanços do programa está na redução do trabalho infantil. Hoje, cerca de 80% da mão de obra de crianças e adolescentes está entre jovens acima de 14 anos e eles trabalham sem deixar de ir à escola. A parceria com estados e municípios foi fundamental para alcançar esses resultados. A maior parte das ações sociais que a gente realiza no Brasil são em parceria com estados e municípios. Nós estamos com dados que acabaram de sair da PNAD, mostrando que hoje nós temos um outro Brasil. O Brasil já tem menos de 3% da sua população em situação de miséria, portanto, conseguimos alcançar nossos objetivos, mesmo num período que é um período de crise internacional, portanto, mostra que ao trabalhar juntos a gente consegue mudar essa realidade. O Maranhão é um dos estados que se destaca nas ações do Brasil Sem Miséria. Desde o lançamento do programa, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas saíram da extrema pobreza. Nós temos que igualar pelo menos o Maranhão com o Brasil, porque os índices são bem diferentes do total que o Brasil faz para com que o Maranhão representa hoje. Então, o Maranhão, inclusive, ajuda a diminuir, desculpa, elevar esse índice de pobreza do Brasil. A nossa meta é que o Maranhão possa ser referência como um estado que consegue combater a pobreza efetivamente, atendendo necessidades básicas e também trabalhando na renda das famílias. Uma das ações do programa Brasil Sem Miséria é o Plano Brasil Carinhoso, voltado para crianças de 0 a 6 anos. O repórter Leonardo Meira acompanhou as ações do Plano em uma creche de Osasco, em São Paulo. A gente chegou na creche Maria Alves Dora em Osasco numa das horas mais gostosas do dia. O menu dá preferência a alimentos frescos e ricos em nutrientes. Essa é uma das ações do programa Brasil Carinhoso, que também inclui recursos para adquirir equipamentos e utensílios de cozinha. Em 2013 e 2014, mais de 5.700 creches em que cerca de 50% dos alunos matriculados eram do Bolsa Família receberam 33 milhões de reais. A gente recebe a verba para alimentação escolar e em cima disso a gente monta o cardápio. Esse cardápio tem que dar o suporte de creche de 70% das necessidades dele. E a gente procura dar maior atenção aos nutrientes necessários para a saúde. Então são vitamina A, vitamina C, ácido fólico, ferro. A gente acabou de acompanhar essa turminha lá na merenda. Eles têm uma alimentação reforçada porque eles chegam aqui às 7 horas da manhã, né diretora? Isso, eles chegam às 7 horas. Fica um período integral até as 18 horas. Durante esse período são 4 alimentações e tem fora as atividades que eles fazem em outros períodos. A gente até pode ver algumas dessas atividades aqui na parede que eles estão aprendendo os números, as letras, enfim. E eles também estão com o desenho do Papai Noel, né? Já que a gente está perto do Natal e o José estava me contando o que você mais gosta de fazer aqui na creche, José. Brincar. Brincar de quê? De brinquedo. Brincar de brinquedo, de qualquer coisa? Ah, então tá. E a Maria Clara estava mostrando o Papai Noel aqui pra gente e você estava me contando o que a professora ensina pra você aqui. As letras, os números, eu vou aberto. O foco do Brasil Carinhoso são as crianças beneficiárias do Bolsa Família. Só em Osasco, no ano passado, o valor repassado ao município chegou a 4 milhões e 700 mil reais. Entre 2011 e 2014, aumentou em 6% a cobertura de creches para este público em todo o país. O programa também apoia a construção de novas unidades para ampliar a oferta de vagas e melhorar o atendimento. Em Osasco, novas instalações vão acomodar quase 6 mil crianças que estavam na fila de espera. Quem tem o filho matriculado na educação infantil comemora. Consegui vaga para ele porque ele tinha uns 6 meses, por aí. Eu acho legal a escola, o único local bom que eu gosto mesmo é a escola, não gosto de deixar ele com vizinho nenhum. O Brasil Carinhoso também tem ações na área de saúde, como a distribuição de vitamina A e ferro e remédios para asma. Até 2014, 9 milhões de crianças receberam suplementação com megadoses de vitamina A. Além disso, no ano passado, quase 7 mil creches com 330 mil crianças fortaleceram a alimentação dos pequenos com o uso de micronutrientes em pó nas refeições. 14 milhões e 700 mil estudantes das famílias que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada nos meses de agosto e setembro deste ano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entre estas crianças e adolescentes, 95% cumpriram a exigência do programa. O objetivo das condicionalidades, tanto de educação quanto de saúde, é estimular os beneficiários do Bolsa Família e a acessar os serviços públicos e também ajudar a superar a pobreza. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!